Bom dia, boa tarde, boa noite rapaziada, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão aí? Tudo tranquilo, tudo na paz? Espero que esteja tudo bem com cada um de vocês. Rapaziada, estamos começando mais um videozão aqui no canal, então se você é novo no canal, já sabe, já mete o dedo no like, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificação, também me segue no Instagram, está aparecendo aí na tela, link na descrição, fechou? É isso aí rapaziada, hoje vamos... Vamos fazer um peguinho aí, da Fã 145 cilindrada versus... A... acho que é Titã 160 do Alessandro, ou é Titã ou é Fã, não sei, não me lembro. E vamos ver o que vai dar rapaziada, por uma gasola aqui, e vamos ver o que vai ser do videozão rapaziada. Vai de algo bosta de você, Henrique! Tá filmando, tá filmando, tá filmando, para, para! Ai, 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 vintão pra naide! Esses dois é foda! É nóis, fiote! Tamo junto! Esse Eliseu é foda, mano! Esse cara é foda, hein? Esse cara tumultua! Esse caldo, velho! Caldo! O cara, tem saber que o parceiro aqui tem uma amizade colorida por causa de joca, cara! Tem... tem uma... Olha, um negócio que faz emprego, fica assim! Joca? Joca? Aos caramba! Aos caras... Que foda é essa? Chega esse joca, hein, ué! Agora, com o seu amigo e a Barbizeu, eu tô ligado! Ô, Eliseu! Ô, Eliseu! Cuidado, pilotinho fraco, hein! Não, é... Cuidado a tombar, caminhoneta! Ele é para a mão no canto, correndo! É, crédito! Carreteiro, tomar cuidado! Crédito! Coitado! Ó, Fred, assim, agora eu sei porquê que ele... Que ele trabalha de entregador, porque o cara é parça dele, hein! Esse cara é foda, mano! Ele não trabalha lá! Quando conhece em rua, mano, o cara tem que ficar falando que é a rua! Aí é foda, hein! Tá ligado essa câmera ou não? Tá! Tá! Se der aprovado, ainda bom! Durso, né? É ligado com o vado, hein! Aí fodeu o barraco! Mano, eu sou seu foda, velho! Tira uma foto com nós aqui! É aí! Uhul! Assina pra nós aqui, velho! Assina, cadê, cadê? Aí! Aí, ó, 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 assinando aqui, Ricardo! Aí! Olha lá, tira a foto aí! Não pega a caneta! Vai tomar banho, cara! Valeu, brigadão, mano! Esses caras é foda, mano! Boa! Esses caras é perrequeiro, mano! Cê é louco! Ai, caralho! Forte abraço pro Eliseu, pro Du, pro Rafa! Os caras é foda, mano! E bora lá pro videozão, rapaziada! Eu vou esperar o... O Alessandro ali na AutoZone! E marcha! Fechou, rapaziada? Então, bora pro videozão! Saia, rapaziada! O Alessandro já tá aqui, já! A dele é uma startinha preta! Tá com estraladorzinho! Tem comando! Fiquei sabendo agora que tem comando! Essa eu me lasquei, mano! Se tem comando, eu tô fudido! Se tem comando, nós tomemos no fiofó! Aí nós vai tomar bonito da 160, hein! Mas vamos ver o que dá! Nós montou pra testar mesmo! Vamos correr! Perdendo ou ganhando é a mesma fita, tá ligado? Tem essa não, mano! Vamos ver o que vai dar! A fãzinha aqui! Versus a 160 com comando! Que mate esse caminhão, mano! Vamos ver o que vai dar! E bora lá, né, rapaziada! Já deixa seu comentário aí! Seu likezão é muito importante pro crescimento do canal! Então, fortalece nós no like, no comentário! Que nós fortalece vocês de cá, fechou? E bora lá pro pega! Vamos ver o que vai dar! Eu acho que eu vou tomar abandono da 160 com comando, mano! Bora! Caralho! É a marcha, piado! Nossa, 160! Você tá doido, piado! Bagulho anda muito! Tá muito vento! Tá muito vento! Tá muito vento! Vamos lá. É rapaziada, eu falo pra você mano, se a 160 tiver comando filho, o bagulho dá trabalho, dá um pouco de trabalho mano, você tá doido, se você não pegar vaga você toma, toma uma plantada bonita. Você é doido mano, a 160 tá no veneno ali mano, Cezinha eu quero você cara, eu quero você Cezinha, chama. Tá, mas o bagulho ia falar pra você mano, rapaziada tá aqui a 160 do Alessandro, se eu não pego o vácuo ali eu ia tomar uma plantada bonita, é o que eu falo mano. Se a motinha tiver comando, aí o bicho pega mano. Sua moto tá com comando e só né? Comando e sem filtro só. Comando e sem filtro, o bagulho anda mano. Você aí viu que deu trabalho ali pra mim buscar mano. Depois foi carreta. Ah, mas se você pôr o pião aí mano, aí a vermelhinha lá passa mal hein mano. Mas é isso aí rapaziada, a motinha tá filé ó. Deixa aí no comentário o que vocês acharam da, é start né? A startinha aí com comando, é o bagulho, nossa deslancha mano, deslancha, a motinha vai embora, vem com força mesmo, sem dó mano. Quase que a fanzinha ali tá uma plantada bonita mano. Eu acho que se ele pôr o pião 16 nessa moto aqui mano, aí sim eu vou passar vergonha mano, cê é louco. Mas é isso aí rapaziada, a fanzinha tá aqui, a startinha tá aqui, e é isso aí, agradeceu o Alessandro que arrumou um tempinho pra vir gravar com nós mano. E Cezinha, quero ser agora filho, vem, vem, ó o Cezinha falou pra mim que andou na sua frente, ele falou sim que no Superman ele andou na sua frente. E aí Cezinha, bora, vamos marcar caralho. Mas é isso aí rapaziada, quero agradecer aí todo mundo que acompanha o canal, e deixa seu comentário aí o que vocês acharam. Ah, deixa eu perguntar pra você mano, que comando que você tá usando? É o comandinho bravo WGK. WGK? 305 bravo. Top mano. Se levanta eu não sei quanto dá mais ou menos. Aham, mas é isso aí ó, comandinho bravo WGK, esse é o resultado. Fechou rapaziada, um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu, fui! Transcrição e Legendas por Quinti Transcrição e Legendas por Quinti